Moradores de vários pontos da cidade fizeram uma reclamação onde relatam e mostram em um vídeo a água da torneira que chega em suas casas suja. Atualmente, a água tratada que a cidade consome é fornecida pela concessionária Águas de Rolim. Fomos até a agência do município para que a administração explicasse a situação e como resolveram. A gente, como Águas de Rolim de Moura, ressalta à população que a gente está entregando uma água de qualidade dentro da portaria 5 de 2017, as pessoas que apresentaram para a gente essas anormalidades, o nosso departamento de comunicação entrou em contato com eles, pegamos os endereços de imediato, as pessoas que também foram à loja de atendimento. A gente foi em loco com a equipe de campo, fez a retirada de análise no cavalete da população, daqueles lugares não só das pessoas que reclamaram, mas também as pessoas próximas daquela região, para a gente estar podendo fazer essa análise. No ato que a gente fez a análise, identificamos que estão dentro da portaria, a gente não parou por ali, a gente está fazendo outras análises constantes nos mesmos pontos, para a gente estar podendo identificar o que está acontecendo em loco. E aí a gente ressalta que as pessoas que tiverem com alguma normalidade, identificarem, entrem em contato com a concessionária, a gente vai estar à disposição para estar fazendo essas análises de imediato, para estar identificando o que está acontecendo ali e também ajudar elas em informações que são necessárias para tirar dúvidas. Então, a gente ressalta aí a população para que façam as análises periódicas da caixa d'água, a cada três meses, ainda mais o nosso clima aqui, que tem uma poeira mais constante, agora nesse período chuvoso. Então, quem tiver dúvida também, a gente está à disposição na concessionária, a gente tem planfletos, tem equipe preparada para dar também as informações que a pessoa, se não souber fazer essas limpezas, também está informando e explicando para a população. De acordo com a empresa, toda água que sai da estação passa por um rigoroso teste de qualidade, disponível para toda a população acompanhar. A água de Rolim de Moura passa por vários processos. Primeiro, entra a água do rio, que vem suja, depois a gente passa pela coagulação, floculação, decantação e depois da decantação, a filtragem. Pós-filtragem, vai entrar o processo de desinfecção com cloro e depois também vai ter a elevação do pH, se estiver baixo, e colocação também de flúor. É uma norma que tem no Ministério da Saúde que exige que a água, para a população, tem que ter uma quantidade certa de flúor. Depois que a água passa por todo esse processo, ela vai para o reservatório. Depois de passar pelo reservatório, ela vai sair e, antes de chegar à população, ela vai passar por esse multiparâmetro. Aqui passa a água tratada já para a cidade. Aqui, esse painel, ele está lendo toda como é que está saindo a água de Rolim de Moura. Ele está, em tempo real, fazendo a leitura da turbidez da nossa água, do cloro da nossa água, que está saindo. Nesse painel está falando que a nossa água sai excelente. Ele é acompanhado na cidade de Ariquemes por um químico 24 horas, que fica cuidando da nossa água. Aqui nós verificamos a cor da água, o cloro que saiu e a turbidez da nossa água que saiu. Pela norma, a nossa água, no máximo, poderia sair número 5 de cor. Nossa água está saindo 2.3. Está bem abaixo do máximo permitido. O nosso cloro era, no máximo, 1.20. O nosso cloro está saindo 1.05. Então, também está excelente. A nossa turbidez está saindo 0.91. O máximo é 1.0. Então, está excelente. A nossa água não pode passar aqui de 1, porque senão fica fora das normas. Então, por isso que é verificado aqui, hora a hora, e também o multiparâmetro 24 horas passando e fazendo a verificação no multiparâmetro.